Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2140 De hoje, sexta-feira, 2 de novembro de 2012 Vamos ao encheço Pesquisa aponta que frango vem com 20% de água Dicas para não ser eliminado no Enem Amanhã e domingo A maior prova da história No Guia Show e Lazer Um mapa do rock na baixada Política O vice-leador Pezão disse assim Lindbergh Farias é um bom cabo eleitoral Essas outras notícias de cabo de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site Augustico Com a piadinha no dia No Guia Show e Lazer 60 ingressos para o show da Tesa Cristina na Portela 10 ainda ganham feijoada E mais 10 ingressos para o show da Alcione Que leva o show duas faces Gem Session ao vivo Rio E mais No Guia Show e Lazer Hoje, 120 reais em desconto Para você se divertir E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa O advogado O advogado Olha intrigado Para o engenheiro E pergunta Como você faz Para provocar um terremoto? As notícias Por favor Dicas para não ser eliminado no Enem Amanhã e domingo A maior prova da história Exame terá 10 horas de duração dos 2 dias E será feito por quase 6 milhões de estudantes A organização conta com meio milhão de pessoas Os 408 mil candidatos do Rio Precisam sair cedo de casa E tomar cuidado com engarrafamentos Por causa das obras Detalhes na página 3 do dia Na página 16 Pesquisa aponta que frango vem com 20% de água Proteste e acha irregularidade em duas de seis marcas à venda nos supermercados Na página 18 Na sessão Economia Royalties Presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia Faz pressão contra o Rio de Janeiro Na página 8 Na coluna Informe do Dia Paz desiste de projeto que aumentaria o IPTU de 2013 Na página 6 da sessão Rio de Janeiro Ensaios técnicos na Sapucaí Começam em 9 de dezembro No guia show e lazer Ou melhor Política Lindbergh é um bom cabo eleitoral O vice-governador Luiz Fernando Pezão Quer o apoio do PT na eleição para o governo E diz que Cabral deverá ficar até o fim Detais nas páginas 20 e 21 de hoje Na página 6 17 na sessão Economia Flores ficam 50% mais caras em cima da hora No dia de finados Na página 9 na sessão Rio de Janeiro O lutador de MMA é preso Após surrar a ex-namorada em postos de internet Agora sim No guia show e lazer O mapa do rock na baixada DJs, produtores e músicos Se encontram na praça do skate em Nova Iguaçu Para mostrar a força da guitarra na região Cada vez mais significativa Quando o assunto é rock and roll O show e lazer mapeia Onde rolam as festas e shows E agora As notícias do site O Fuxico Monique Evans põe a boca no trombone Por atraso de seu pagamento A repórter acusa a rede de TV De não pagá-la Como sempre faz Monique Evans usou a rede social Para avisar o far Na tarde de terça-feira Dia 30 A atriz Que ao que deu a entender Ainda tem vínculo com a rede de TV Embora esteja falado Desde o fim do programa Sexo A3 Reclamou do atraso Reclamou o atraso de seu pagamento Imagina o atraso de 36 dias Imagina o atraso de 36 dias No Brasil você tem de pagar os impostos Mesmo sem receber Ninguém quer saber que você não recebeu Disse Monique acrescentando E temos E temos de pagar as contas em dia O pior é que ninguém Te atende no telefone E nunca tem previsão de pagamento O pior é que estão pagando os outros Acho que pelo menos um telegrama Acho que pelo menos um telegrama Né a rede de TV Concluiu a repórter em seu post no Twitter Algum tempo depois Monique contou no Twitter Que ele disseram em um telefonema Que ela ia receber um dia depois Quarta-feira de 31 Ela claro comemorou Acabaram de mandar um recado Dizendo que receba amanhã O Twitter tem poder Vamos ver se ela recebeu né Na quarta-feira Saiba o que Kristen Stewart Fez para ter o perdão de Robert Pattinson O romance dos dois terminou Quando a atriz taiu Pattinson Com o diretor Rupert Sanders Kristen Stewart conseguiu reatar Com Robert Pattinson Depois de mostrar ao ator Uma montagem de vídeos pessoais Nesses momentos mais felizes juntos O casal que interpreta o par romântico Edward Cullen e Bella Swan Na saga Crepúsculo Rompeu o relacionamento Depois de Kristen Teve um caso com o diretor Rupert Sanders Que a dirigiu em Branca de Neve E o caçador Mas a atriz se empenhou Tanto em recuperar a confiança Seu amado Que ele resolveu lhe dar uma segunda chance O vídeo Uma comumente montagem de fotos E filmagens de sua vida a dois Fez Robert perceber Que ele não queria acabar com Elsa Uma mail de Kristen de 22 Disse ao jornal The Sun Ela enviou o filme de Robert Depois de bombardeá-lo Com centenas de textos E-mails e mensagens de voz Foi uma última tentativa De conseguir-lo de volta Ela falou noites e feriado Fazendo a montagem do vídeo Com centenas de fotos E horas de filmagens Parece que Kristen se inspirou Em um recente anúncio do Google Chrome Que mostra um homem Incluando o perdão de sua ex-namorada Através de um filme Já que ela escolheu a mesma abordagem Para tentar obter o perdão de Rob O casal já foi visto junto várias vezes Desde que reatou o romance E Kristen não perde a oportunidade De dizer à imprensa Que aprendeu muito com seu erro Ex-BBB Michelle Vira fisiculturista E muda radicalmente o corpo A ex-BBB adquiriu bastante massa muscular A ex-BBB Michelle Crisep Já tinha o corpo de deixar Qualquer homem embabando E as mulheres com inveja Na época do BBB11 Mas ela resolveu pegar Ainda mais pesado na academia Na madrugada De terça-feira dia 30 Ela publicou uma foto Mostrando seu corpo todo musculoso Na legenda da imagem Ela ainda comentou E disseram que dieta é para os fracos Depois de começar um relacionamento Com o personal trainer Carlos Tomaiolo Michelle se tornou fisiculturista E ganhou músculos Bem mais definidos do que tinha Madonna elogia a voz de Lady Gaga Durante a entrevista A apresentadora propôs uma brincadeira Para a Popstar Mas acabou colocando a convidada Em saia justa Madonna sem dúvida Abriu o caminho para muitos artistas Na indústria da música Em entrevista ao programa The Island The Journey Show A Popstar falou sobre as mulheres Que estavam seguindo seus passos Incluindo a colaboradora De longa data Britney Spears E também sobre seu inimigo Elton Jan Ellen propôs um desafio Para a rainha do pop Pedindo que ela Ou melhor Pedindo a ela Que categorizasse as pessoas Cujo nome ia citar Quando o nome de Britney Foi mencionado A material girl Foi responder Foi rápida em dizer Que a pop Que a popstar Beija bem Sobre Katy Perry Madonna prefirou não opinar Dizendo apenas Nunca beijei Embora não tenha demorado Para qualificar Britney e Katy Maddy fez uma longa pausa Para escolher Cuidadosamente Uma forma de descrever Lady Gaga Com quem vem se estranhando Nos últimos meses Madonna pensou Pensou E respondeu Boa voz Eu também gosto Da tatuagem que tem no braço A cantora disse ainda Que Beyoncé tem uma voz incrível E que Pink é cool Quanto a Rihanna Maddy disse Que a achava sexy E repetiu a mesma resposta Quando teve de qualificar Jennifer Lopez Nick Minaj E Alton John Bela bunda Modelo que já trabalhou Com Rodrigo Faro Morre após Lipoaspiração Pamela Baez Do nascimento De 27 anos Teve uma hemorragia E não resistiu A atriz e modelo Pamela Baez Do nascimento De 27 anos Morreu durante uma Lipoaspiração Ocorrida no dia 19 Deste mês Em um hospital No bairro do Ipiranga São Assum, São Paulo Segundo o site G1 Só agora a notícia foi divulgada A jovem já fez participação Em um programa de televisão Entre eles O Melhor do Brasil Da Record Apresentado por Rodrigo Faro E no Domingo Legal Do SPT Ainda de acordo Com a publicação Uma tia de Pamela Registrou o caso Em uma delegacia Da cidade Nesta segunda-feira Dia 29 E quer a averiguação Já que ela não resistiu A uma hemorragia Causada por uma perfuração No fígado A assessoria do hospital Informou por meio De um comunicado Que já foi aberta Uma síndrome de câncer interna Para apurar O que houve E o que está Colobrando para a investigação Da polícia O delegado responsável Pelo caso Evandro Luiz de Melo Lemos Comentou ao G1 Que caso tenha ocorrido Um acidente O médico deveria ter E avisado a polícia Como isso não aconteceu O médico deverá responder Por fraude processual O corpo de Pamela Foi enterrado Em São Francisco Do Sul Em Santa Catarina E deve ser exubado Para a polícia Alessandra Ambrose Delícia estar de volta Nem que seja Só por algumas horas Ao chegar ao Parque Vila Lobos Zona Oeste de São Paulo Onde aconteceu o evento O modelo Onde aconteceu o evento A modelo Não quis conversar Com a imprensa E segundo a assessoria Da Grif O motivo seria Seu atraso Ela apareceu no local Em torno das 15 Para as 9 da noite E o vestido da coach Estava previsto Para conversar As 9 e meia da noite Limitou-se a sorrir E a cenar Enquanto estava rapidamente No camarim Lá atendeu Poucos veículos Que haviam agendado Uma rápida entrevista Depois de modelar peças A coleção Outono Inverno A Grif A Top deixou o camarim Encercada por seguranças E integrantes Da equipe do evento Indo direto para um carro Que a aguardava Poucos metros Essa foi a última notícia Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Morim Edição 2140 De hoje Sexta-feira 2 de novembro Dia de finados 2 de novembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor diante Tua vida abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba pai Meus péssicos A família A minha família Que o Mazinho morreu Mazinho Filho Tio filho Que é meu Tio Compartil Um super beijo para vocês E até amanhã Se vocês quiserem Anjo com vocês A mensagem A cobertura angelical com vocês Viva JH transformado Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti